Fala rapaziada do Legados do Lino, o Enacisa aqui com vocês de novo, tá? Felizão por ter sorteado a camisa ontem. O nosso ganhador ainda não entrou em contato com a gente, tá? A gente deu aquele prazo lá de 7 dias, se não entrar a gente vai sortear a camisa de novo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva ao nosso canal, tá pessoal? Pra ter todas as notícias atualizadas do Clube do Remo diariamente, informações, curiosidades do nosso clube, é tão amado no Norte. Então se inscreva aí, né? Aos que já estão inscritos e acompanhando o canal, muito obrigado. Compartilhe nossos vídeos, curta o nosso conteúdo. E quem quiser patrocinar o nosso vídeo, é só entrar em contato comigo com o meu Instagram, que vai ficar aqui na descrição. Quem quiser seguir também, pode seguir, fica à vontade. Lá também, eu sou muito ativo, eu sempre posto alguma coisa do Clube do Remo lá. Então, pessoal, vamos embora para as informações do Clube do Remo, tá? O Remo hoje anunciou sua lista de dispensas. Fábio Bentes, a gente já tinha ontem trazido a lista aqui, né? Com apenas dois nomes ausentes ali, que eram o Charles e o Eduardo Ramos. Por quê, pessoal? Porque o Charles e o Eduardo Ramos estavam negociando com o Clube do Remo a sua permanência. Só que o Charles recebeu uma proposta lá do futebol de São Paulo, se eu não estou enganado, Ituano, e deve jogar pelo Ituano, o campeonato paulista. Já o Eduardo Ramos, ele, em comum acordo com a diretoria, pediu para sair, né? Eu acho que foi a melhor forma do Eduardo Ramos sair. As maneiras anteriores, ele tinha saído meio brigado ali com a torcida. Mas dessa vez, eu acho que foi um dos melhores momentos para ele sair, porque ele subiu o Clube do Remo para a Série B. E o Eduardo Ramos, sem dúvida, foi uma figura muito importante. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores meias aí da década aí que jogaram no Remo, tá? Se não, o melhor. E muito obrigado, Eduardo Ramos. Seja feliz aonde você jogar, tá? O nosso presidente, Fábio Bentes, deu uma entrevista hoje explicando a saída desses jogadores, a permanência de alguns, os contestados ali, Fredson, Mimica, Dioguinho, né? Muita gente contesta aí. Eu, principalmente o Mimica, eu também acho que ele não tem um nível ali para uma Série B. Mas ele explicou que são jogadores que podem ter um perfil sim de Série B, que é um campeonato. Ele também falou que vai fazer contratações. Então, pessoal, não se afobem, pessoal. Não se afobem. Tem gente já criticando, chamando o cara de incompetente. O cara tem um pau na beira aí. Eu não sei o nome dele, mas eu não vou citar aqui. Inclusive, ele falou que o canal era fraco. Só que aí o cara sugere o nome do Zé Love para ser atacante do Remo. Aí eu falei, pô, eu até ia levar em consideração a opinião de um cara desse, né? Mas não tem condição. E hoje ele falou que o Fábio Bentes todo ano fica chorando, que isso e aquilo. Fez um textão lá. Quer aparecer, cara. Quer aparecer. Mucurento embustido. Eu falo isso, porque o cara que deseja Zé Love para o Remo, que chama o Fábio Bentes de chorão de incompetente. Ele é simplesmente um mucurento. Ele não gosta do Clube do Remo, tá? Porque o Fábio Bentes foi o melhor presidente da década do Clube do Remo. Melhor presidente, sem dúvidas nenhuma. Eu afirmo isso aqui. Então, vamos ter calma, tá? Paciência. Ele falou que vai fazer as contratações, sim. A gente também tem a noção, pessoal, que a Série B, que é o campeonato do Cunha vai disputar esse ano, ele acabou agora. Tem jogador, a maioria dos clubes estão, sim, reformulando seus elencos. O Cuiabá mesmo dispensou uma porrada de nego aí. Então vai disputar a Copa Verde também em um nível abaixo. A gente não sabe se o Vila Nova também vai dispensar jogadores. A gente ainda não tá acompanhando. A gente vai acompanhar a situação do Vila Nova também, dos clubes que estão na Copa Verde. Falando em Copa Verde, o Vila Nova venceu hoje o Palmas por 3x1 e é o último classificado para as oitavas de final da Copa... as quartas de final da Copa Verde, perdão. Então nós temos quatro jogos das quartas de final. Remo Independente, Paysandu e Manaus, Atlético Goianiense e Brasiliense e Vila Nova e Cuiabá, tá? Então saíram quatro times aí semifinalistas da Copa Verde. Se o Remo... A gente já sabe que se o Remo passar pelo Independente, ele vai enfrentar o vencedor de Manaus e Paysandu. E aí a outra chave, por exemplo, uma revanche com o Vila Nova só poderia ser na final. E aí a gente também vai falar agora que o Remo tá negociando com o Neto Pessoa, tá? A informação é que a gente tem que o Neto Pessoa ter um contato com o Remo porque o Remo perdeu o Salatiel, então vai no mercado atrás de um centro-avante. Então comente aqui, cara, se vocês acham que o Neto Pessoa é um bom nome pro clube do Remo. Pelo que eu vi dele, cara, eu não achei muito bom jogador. Mas a gente não pode também criticar o cara, né, cara? O Salatiel tava lá, escondidinho lá, veio pra cá, fez os golzinhos dele aí e já foi... já caiu nas graças da torcida. Quem sabe o Neto Pessoa também não pode acontecer isso. E outro jogador também que o Remo tá negociando, inclusive o próprio agente dele já confirmou, é o João Victor, lateral esquerdo, que tava no Paraná. Ele tem 26 anos, ele jogou 34 das 38 partidas do Paraná. Todo mundo sabe que o Paraná caiu pra terceira divisão, vai jogar a terceira divisão nesse ano. E ele foi um dos poucos destaques do time do Paraná. Eu acompanhei poucos jogos desse garoto. Ele tem dois gols, fez dois gols na Série B. E eu não vou também aqui criticar o cara, assim como eu não vou fazer com o Neto Pessoa. Eu quero ver o cara jogando bola. Assim como o Elton Silva, o Show. Eu não vou ficar criticando esses caras. A gente tem que criticar depois que a gente vai jogando bola, que a gente vê que é uma bustema, a gente vai e fala que é ruim. Mas agora não, vamos apoiar os caras, tá? Os caras que tão chegando aí. Se o Neto Pessoa realmente assinar contato com o Remo, vamos apoiar o cara, tá? Vamos apoiar o cara aí. E o Remo vai atrás sim de mais contratações. Fiquem ligados aí que vão chegar mais nomes sim. Vão chegar mais nomes pro clube do Remo, tá? E uma última informação é que o Vinícius, muito merecidamente, foi eleito o craque da Série C, tá? Mais três jogadores do Remo que figuraram o elenco do campeonato, tá? A onzena do campeonato. Que foi o Lucas Siqueira, o melhor volante, merecido também. O Marlon foi o melhor lateral esquerdo. E o Bonamigo foi o melhor técnico, tá? Eu achei injusto não colocar o Ricardo Luiz como o melhor lateral direito. Não vi nenhum outro lateral jogar melhor que o Ricardo Luiz nessa Série C. Mas, né? Quem somos nós do legado Zulino pra julgar? Nós somos o canal mais clubista do Brasil. Então, é isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês, tá? Essas informações aí. Vamos aqui pro salve da rapaziada, tá? Um salve pros remistas de São João de Pirabas. Um salve pro Renan Souza, que acompanha o legado todo dia. Um salve pro Wendel Toixeira, remista doente. O Wendel Toixeira também tá com a gente aqui há bastante tempo, tá, pessoal? Um abraço pro Victor de Mosqueiro, sempre aqui com o legado Zulino também. Um salve pro Gessé de Souza, de Vitória do Xingu, acompanhando o legado Zulino. Um abraço pro Arthur Rian, filho do nosso fiel inscrito, Anderson Silva. Um abraço pra você, Anderson Silva. Um abraço pro Thomas Bacher, ou Tomás Bacher. Você diz aí pra gente, comente aqui como é a pronúncia do seu nome mesmo. Um alô pro José Lauro, que mora em Betim, Minas Gerais. O legado Zulino em todo o Brasil, né? Um salve especial pra Marambaia. Nunca corri de ladrão ali, velho. Nunca passei o recorde do Zembolt correndo de ladrão na Marambaia ali. Mas é um lugar muito bom, tá, pessoal? Gosto do mundo. De dia ali é maravilhoso. De noite... Tá, viu? Não fica com raiva de mim, pessoal da Marambaia. Fica com raiva de mim. E um abraço especial pro nosso Ricardo Gemak, que ontem fez 33 anos, tá? Em homenagem ao nosso rival, Pai Sandu, também. Ele pediu esse abraço aqui, tá? Ele acompanha o Legado todo dia. Fica ansioso todo dia pra um vídeo do Legado. Então, um abraço também pra você, Ricardo Gemak. E vocês que querem que a gente mande um salve pra vocês ou pra alguém que vocês gostam muito, comentem aqui, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!